e continuando aqui a gravação como eu tô gravando aqui pelo meu celular né LG G3 então ele grava em 4k de 5 em 5 minutos não dá para gravar direto sem parar por isso que fica em partes assim o vídeo mas olha como eu tava demonstrando aqui ó ela lá verificou para mim tudo eles sempre verificam né as bases onde travam os botões R2 e L2 onde encaixa essas duas hastes porque quebram facilmente né que foi no caso do meu controle ali essas hastes aqui ó né qualquer queda que leva no chão já era ele cair de controle cair né acaba escorregando aí da mão da compra caiu já era quebrou foi o que aconteceu aqui no meu então eu vou estar abrindo este controle aqui soltando os 4 parafusos aqui atrás né e quem for inventar de abrir isso aqui ó dá uma olhadinha aí de como abrir antes de meter nas caras tá que isso aqui é meio chato de tirar essa carcaça aqui onde tá só o adesivo a partir do adesivo aqui que eu colei né eu vou guardar essa carcaça mas tem um esquema que eu vou até utilizar um cartão aqui um bilhete único velho que eu tava já tinha aberto antes né até desbeiçou aqui que é para poder enfiar assim na lateral ó para poder ir abrindo tá você vai levantando pelas laterais após soltar os parafusos né então não invente de querer enfiar a chave de fenda aqui pelo controle senão você pode acabar estourando principalmente por aqui que é muito fácil muito frágil mais fino aqui assim ó se querer levantar por aqui acaba estourando então tem gente que ensina aí utilizando palheta de de tocar violão de guitarra né ou qualquer tipo de espátula fina assim ó eu vou usar isso aqui porque isso aqui dá certo é velho mesmo então não vai querer usar cartão de crédito né a não ser que seja um cartão de crédito velho mas tá aí ó então eu vou pausar aqui o vídeo e vou abrir aqui o controle só para vocês verem tá como que é aqui mais ou menos né que eu vou estar trocando aqui né olha só uma coisa bacana e autores como que eu espero que fosse normalmente porque a primeira vez que eu vejo esse tote assim ó é apenas uma placa né onde você vai passar o dedo aqui ele tem uns umas bolinhas aqui né não sei se dá pra ver mas tá bacana então vou pausar aqui vou abrir aqui pera aí agora aqui com o controle já aberto né onde eu eu tirei a carcaça né aqui a parte traseira soltando os quatro parafusos né se apenas na hora que você tiver tirando a carcaça não puxa de uma vez para não quebrar o flat ele é todo encurvado então pode até perigoso acabar rasgando ele aqui ó embaixo do da parte do cristalzinho aqui transparente né aquele encurvado que é esse mesmo cristalzinho que tá aqui ó veio até um né acho que nem precisava mas isso veio para dar ilumina que a parte da iluminação aqui ó da frente ó então só tomar cuidado para não quebrar o flat sempre tudo com cuidado sem forçar para não dar tranco para não quebrar nada bateria que ela fica solta então ó fazer a troca bateria facilmente era desse lado que tava o botão aqui está o botão quebrado ele quebrou levou uma queda acabou quebrando né então tentar colar com super bonde nem pensar porque não tem jeito quebrou só trocando não adianta não adianta querer derreter não adianta nada e essa molinha aqui ó é crucial é a é a benedita para perder você perder ela é dois palitos então tome cuidado prestem atenção essa molinha aqui ela fica bem encaixada na parte onde quebrou a perna o outro tá aqui no lugar ainda a molinha está deixa eu tentar mostrar aqui ó talvez vocês consigam ver aqui se aumentar a resolução em 4k aí no youtube ela fica prensada aqui na perninha ela entra dentro da perna olha deixa eu tentar desencoachar isso aqui é perigoso acabar quebrando tem que ser com muito cuidado aqui ó para tentar soltar deixa eu tentar aqui mas ela fica aqui ó então vamos aqui ver no próximo vídeo é é é é é é Obrigado.